O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ascendeu aos céus em um Eurofighter Taipun alemão nesta quinta-feira, 25 de abril, como parte de sua visita a 73ª ala aérea tática na base aérea de La Eide, na Alemanha. Em sua conta oficial no X, ele compartilhou, Hoje visitei a Alemanha e voei com a Luftwaffe em um jato Eurofighter Taipun, testemunhando em primeira mão como a força aérea alemã ajuda a proteger o espaço aéreo da OTAN, incluindo sobre o Mar Báltico. Stoltenberg descreveu seu voo como uma experiência incrível, destacando a importância da base aérea de La Eide para a OTAN. Ele enfatizou que a base desempenha um papel crucial na formação dos melhores pilotos do mundo e no apoio às diversas missões de policiamento aéreo, especialmente em um ambiente de segurança cada vez mais desafiador. Durante sua coletiva de imprensa com o tenente-general Ingo Gerhardtis, chefe da Força Aérea Alemã, Stoltenberg expressou gratidão à Alemanha por seu papel fundamental no apoio à Ucrânia, sendo o maior doador militar do país na Europa. Além disso, elogiou a decisão da Alemanha de fornecer outro sistema de defesa Patriot à Ucrânia. O Patriot é um sistema de mísseis superfície arsã de longo alcance, projetado para interceptar e destruir mísseis balísticos táticos, mísseis de cruzeiro, aeronaves e drones. Desenvolvido pela Raideon e inicialmente implantado pelo Exército dos Estados Unidos na década de 1980, o Patriot se tornou um dos sistemas de defesa aérea mais confiáveis e testados do mundo. O Patriot tem um histórico comprovado de sucesso em combate, tendo sido usado em várias guerras e operações militares, incluindo a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, Guerra Civil Síria e atualmente na Guerra da Ucrânia. Atualmente, o sistema é operado por 16 países em todo o mundo e continua a ser um elemento crucial da defesa aérea de muitas nações. O Eurofighter Type-1 é um avião de caça e caça-bombardeiro europeu multifuncional, desenvolvido por um consórcio de quatro empresas, By Systems, Reino Unido, Alene Aeronáutica, Itália, Herbas Defensive Space, Alemanha e Casa, Espanha. Considerado um dos caças mais avançados do mundo, o Type-1 possui alta manobrabilidade, velocidade supersônica e capacidade de combate aéreo e ataque ao solo. Com entrada em serviço em 2003, o Type-1 já foi adquirido por nove nações europeias e participou de diversos conflitos, incluindo a intervenção militar na Líbia em 2011. O Eurofighter Type-1 é um elemento crucial na defesa aérea das nações europeias e continua a ser aprimorado com novas tecnologias e capacidades. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Good afternoon. First of all, I would like to thank General Gerrards for inviting me and also to the pilot Mark who have actually made it possible for me to fly and also to Colonel Schnell who has actually host us here at this base. So the Log Airbase is really an impressive... It's your pleasure.